Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque. Está recebendo com muito prazer a secretária de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Santos, a arquiteta Débora Blanco Bastos Dias. Eu gostaria de iniciar essa conversa, essa entrevista, secretária, falando, evidentemente, de Meio Ambiente, até porque, neste período, estamos comemorando a data consagrada ao Meio Ambiente, 5 de junho. Afinal, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas, falando sobre isso, secretária, eu gostaria de começar a entrevista colhendo a sua opinião sobre desenvolvimento sustentável diante da grave crise que o país atravessa. O país precisa, como todos nós sabemos, retomar o crescimento econômico, gerar milhões de empregos. Nós temos quase 12 milhões de desempregados. É um escândalo esse número no Brasil. Precisamos, portanto, gerar esses empregos, crescer, voltar a crescer, mas com qualidade de vida. Ou seja, buscando o desejável desenvolvimento sustentável. É possível se alcançar esse desenvolvimento, secretária? Ou isso é uma utopia? Obrigado pela sua presença. Bom, primeiro, bom dia. É um prazer estar aqui com você. E é uma pergunta simples, né? Eu digo sempre que nós vivemos numa sociedade onde a gente trata o geral e esquece que as pessoas têm aspirações diferentes. Então, o que é desenvolvimento sustentável para um, para outro não. Então, eu acho que tem uma discussão muito clara na sociedade hoje da questão do consumo. O que é importante e o que me faz feliz? Então, em cima desse índice de felicidade, que muitos institutos já medem, eu acho que a gente pode começar a discutir o que é desenvolvimento sustentável e o que é mesmo desenvolvimento. Porque o conceito de desenvolvimento na década de 80, ele estava linkado diretamente à questão da renda, à questão do econômico. Exatamente. Hoje, na verdade, nós estamos buscando a sustentabilidade que envolve a questão ambiental, a questão das áreas verdes, dos nossos recursos hídricos, dos nossos animais. Quer dizer, como é que o homem se incorpora na natureza novamente? Porque nós estávamos incorporados na natureza. Nós é que nos afastamos e criamos grandes centros urbanos, deixando de lado toda essa questão que, na verdade, faz parte da nossa subsistência. Então, quando a gente fala em desenvolvimento e quando a gente fala em crise, primeiro que eu acredito sempre que na crise é o momento onde o homem consegue ser mais criativo. Porque quando você não tem a facilidade econômica, você tem que se redimensionar, se rever. E buscar alternativas. Sim. E aí você recria algumas situações. Então, eu acredito muito que é uma fase muito rica em novas propostas. Segundo, em cima disso, nós vamos buscar novos elementos para compor o nosso dia a dia. Então, a questão do material reciclável. Hoje, muitas empresas trabalham isso de uma forma até industrial. Nós temos ainda isso em uma pequena escala, então ainda é muito caro. Mas se a gente conseguir transformar isso em uma escala maior, a gente consegue baratear esse custo. Consegue transformar, colocar isso para a sociedade de uma forma melhor. Eu acredito também que toda a questão da educação nas escolas, a partir da década de 80, também mudou muito. Então, hoje o perfil do jovem já é diferente. Então, assim, acho que discutir desenvolvimento sustentável é discutir os valores que a sociedade tem. E eu acho muito importante, neste momento de crise, a gente se perguntar o que realmente nos faz felizes, o que realmente vai fazer diferença na minha vida. Às vezes, não é ter o melhor celular, não é o melhor carro, mas é ter uma comida saudável na mesa. Às vezes, é melhor nem ter celular. Sim, ter uma condição saudável de vida, porque os grandes centros urbanos, e nós estamos no meio da região metropolitana, onde a vida é uma corrida atrás do tempo. Nós não temos mais tempo para viver, mas a gente corre atrás do tempo para ganhar dinheiro, para sobreviver. Então, essa revisão eu acho importante e eu acho que hoje o jovem já está fazendo. Eu acredito muito nisso. É, e principalmente as crianças. Educação ambiental é indispensável para as crianças, para que no futuro as nossas novas gerações recebam e tenham um país melhor do que aquele que nós estamos tendo hoje em dia, com tantos problemas éticos, morais, econômicos, políticos, como todos nós sabemos. Agora, secretária, uma questão que preocupa muito a nossa região, no passado dizia-se, é um barril de pólvora a nossa região, porque a ilha vai explodir, referência à ilha Barnabé, o mar vai invadir, a serra vai desabar. Não eram aquelas manchetes que anunciavam tragédias. Enfim, a nossa região foi realmente muito afetada, muito prejudicada por tantos desastres ecológicos e tragédias ambientais. Recentemente tivemos vazamentos de óleo, vazamentos também de produtos tóxicos, tivemos incêndios de grandes proporções na nossa região. O que pode ser feito concretamente, secretária, para que se possa ao menos minimizar esses riscos que a região está enfrentando? Bom, Lascala, eu participei diretamente do grupo de crise que o prefeito montou no incêndio da Ultracargo e ficou muito claro que quando você une as forças, isso melhora muito. Você organiza, você compõe, você tem troca de ideias, troca de experiências técnicas, isso foi muito importante, mas acredito que a região precisa se recompor no significado do que é risco. Isso é uma discussão que está na mesa. A própria secretaria, que ainda não tem a atribuição de legislar ambientalmente, mas está se preparando para isso, vem discutindo a sua legislação. Eu acredito que o próprio Corpo de Bombeiros também naquele momento colocou muitas questões na mesa para se rediscutir na questão da organização, principalmente do setor econômico, porque hoje, até pouco tempo atrás, o governo do Estado não fazia vistorias na área portuária, agora a CETESB já tem essa atribuição, tivemos até uma reunião semana passada na CETESB Santos sobre isso também. Então, existe uma série de questões que precisam ser melhor escritas, sob a forma da lei, mas que também operacionalmente a gente consiga ter um grupo que tem essas informações em tempo real. Então, as informações em tempo real são fundamentais para qualquer atitude de emergência. Se eu tenho a informação em tempo real de onde está cada produto, isso ajuda no combate, isso ajuda na retirada da população, isso ajuda em qualquer atitude que eu tenha que tomar em uma situação de emergência, de urgência e emergência. E esse foi um grave problema nesses desastres, não é, secretária? Essa questão da comunicação, havia muita confusão, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, enfim. Há um certo pânico na população e as autoridades também, pelo menos no início do problema, sem ter muito como responder aqui. Eu acho que o problema maior foi as autoridades, que eu falo, todos os órgãos, no primeiro momento, e foi bem no primeiro momento, não estarem unidas. Exatamente. Na hora que se uniu isso, isso... Houve uma resposta. Houve uma resposta, a atitude àquele problema foi direta, a busca pelas soluções foram mais rápidas, né, porque quando você tem os três níveis, municipal, estadual e federal, atuando em conjunto, os órgãos técnicos dando suporte para aquela situação, você efetivamente consegue dar resposta, né? Não seria o caso de se montar um gabinete para esse tipo de ação preventiva, secretária? Permanente? Eu acho que é o caso, eu acho que... Eu penso que o prefeito de Santos tem feito esforço para isso, um dos esforços é a construção do centro de controle operacional, que está sendo feito lá na prefeitura, né, na área do embasamento. Nós, por outro lado, a Secretaria de Meio Ambiente, num viés ainda muito pequeno, que é o viés ainda de ocupação irregulares e riscos de escorregamento, nós estamos montando agora a sala de situação do litoral sustentável. Então, ações estão acontecendo para que isso que aconteça. E o Ministério Público também tem cobrado bastante. Isso é bom, porque faz com que as coisas andem mais organizadas, com maior rapidez e com maior eficiência mesmo, porque é isso que a gente precisa, eu acho que a população precisa dessa resposta. Sem dúvida nenhuma. A secretária, a senhora falou na sua intervenção anterior a respeito da passão sobre a questão do porto. E isto remete a uma outra preocupação, principalmente de moradores da ponta da praia e da região do estuário, em face ao terminal de gramos da ponta da praia e toda a poluição que acaba sendo gerada, material particulado, muitas pessoas sofrem de problemas com relação a questões pulmonares, enfim, há até um estudo feito pela Câmara Municipal de Santos nesse sentido, O que avançou nessa questão? Porque a Prefeitura chegou a ir até o Supremo Tribunal e não obteve êxito. Eu lembro que até o ministro Ricardo Lewandowski exarou um parecer, mantendo o funcionamento da operação do terminal de grãos, alegando a questão econômica, o interesse nacional. Avançou essa questão, secretário, no sentido da prevenção? As empresas começaram a buscar medidas para proteger a própria população? Eu acho que avançou e avançou bastante. Mesmo que a população ainda não sinta esse reflexo diretamente. Nós tivemos, como poder municipal, vários passos, como você colocou. O secretário de Portos teve à frente sobre isso, que foi muito importante, que é a secretaria que faz essa articulação direta. E acho que isso criou, na verdade, uma nova realidade para os organismos, tanto do Ministério Público quanto dos organismos estaduais. Por isso que a CETESB hoje tem esse convênio com o governo federal para fazer a fiscalização dentro do Porto. E, nesse sentido, o licenciamento dessas atividades também ficou muito mais rígido. Tanto que a última aprovação, que foi o terminal da ADM, já vem com uma série de processos de alta tecnologia, para que a gente não tenha exposição da população com essas questões de problemas respiratórios e outros que podem haver com os particulados. Por outro lado, nós temos ainda um problema sem solução e isso, tanto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a Secretaria de Portos, a Secretaria de Meio Ambiente vem discutindo o que é o zoneamento da área portuária. Não dá mais para a gente conviver com uma empresa do tamanho porte da CODESP que não converse com o município na hora que vai fazer as suas concessões das áreas e não delimita determinados usos conforme o nosso plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo. Então, isso realmente ainda é um processo que precisa de uma maior maturação, mas a gente acredita que ele já começou, ele vem melhorando, e a tendência é que com o município também fazendo licenciamento ambiental a partir do ano que vem, que é o que a gente pretende, efetivamente a gente tenha alguns instrumentos para começar a participar diretamente dessa questão. Então, eu acho que é um processo que está em andamento, a própria CETESB já vem cobrando novos posicionamentos dessas empresas que estão entrando no porto, outras que já têm que se adequar. E que têm a obrigação de colocar filtros modernos, enfim, toda a tecnologia. Não, os novos, com certeza. Os antigos, eles têm um tempo para se preparar. Essa é a questão, é a discussão de qual é esse tempo. Mas, de qualquer forma, nós temos uma realidade hoje muito diferente do que há três anos atrás. Então, eu acho que nós estamos caminhando para isso. Talvez a velocidade não seja aquela que a população gostaria, ou que nós mesmos, com o poder público municipal, gostaríamos. Mas eu tenho certeza que isso vai nos dar uma nova forma de conviver com os terminais ali na ponta da praia. Cogitou-se, inclusive, de uma transferência, enfim, para a área continental. Essa possibilidade ainda existe, secretária? Ou isso é, de fato, impraticável? Não, isso existe. Nós discutimos por muitos anos, eu acho que você acompanhou diretamente, a questão do zoneamento ecológico-econômico, que era o pano de fundo para o nosso plano diretor e para a nossa lei de uso e ocupação do solo da área continental. O gerenciamento costeiro permitiu a atividade portuária ali do outro lado do estuário. Portanto, a nossa lei também permite, lógico, existem compensações muito grandes, existem ações mitigadoras que vão desde a questão ambiental até a questão socioeconômica, mas de alguma maneira, hoje, nós conseguimos resguardar áreas para atividade portuária, até porque o porto só funciona se tiver água. Então, tem algumas áreas que elas têm características para essa atividade, mas com controle e com compensações para a população. Então, existe essa possibilidade. O que eu acho que nós estamos é num período que a economia está muito baixa, os investimentos, na verdade, saíram da nossa lei. Estão rariando, estão rariando aí pelo país inteiro. Agora, secretária, nós estamos já entrando no último, praticamente o último semestre do mandato do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que será candidato à reeleição. No dia 2 de outubro, este ano, teremos eleições. Nem parece, né? A situação nacional é tão grave, tão séria, diante de tudo o que está acontecendo no país, que pouco se fala, a rigor, na eleição municipal, que vai acontecer daqui a três meses e pouco. Eu queria que a senhora fizesse, secretária, um balanço da secretaria nesses três anos e meio e, principalmente, falasse um pouco a respeito de prioridades, apesar da crise, para este segundo semestre. Olha, eu, particularmente, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que a secretaria, ela vem ganhando espaço, né? No sentido de trabalho. Hoje, nós estamos agora fechando um convênio para o segundo semestre para fazer o inventário arbóreo, né? Muito bom. Que é um estudo importantíssimo para a nossa qualidade de vida, para o nosso dia a dia, para melhorar a questão das calçadas, né? Porque, quando a gente fala em inventário arbóreo, um técnico, um agrônomo, ele vê a possibilidade de você ter coleções de árvores com melhor adaptação para a fauna e flora, fazer os corredores faunísticos. Tudo isso é muito importante. Mas a população enxerga mesmo é a sombra, o clima, se a calçada não está quebrada, né? É verdade, é verdade. E tudo isso também faz parte desse inventário. Sim, mesmo. Então, nós vamos fazer agora em parceria com a universidade. Também estamos nos preparando para fazer parcerias com a Sabesp, principalmente resgatando um pouco daquele programa de localização de esgoto clandestino, mas também com melhoria na qualidade das águas, de uma forma geral. Estamos montando, estamos nos preparando para fazer o licenciamento ambiental, e isso tem muito a ver até com o próprio direcionamento que o prefeito Paulo Alexandre nos deu, que foi ter a atribuição de desenvolver a primeira etapa do licenciamento ambiental junto à Secretaria, da entrada da cidade. Isso para a Secretaria foi fundamental, foi a base para a gente montar esse primeiro grupo, né? E que agora ele deverá se preparar para os próximos passos para o ano que vem. Então, eu acredito. E fora isso, aí eu só tenho a agradecer, porque nós temos hoje toda a atribuição de cuidar dos parques, né? O Orquidário, Aquário, Jardim Botânico, a própria Codevida, que é um instrumento fantástico de serviços para a população, né? E eu só tenho a agradecer, porque eu brinco que esse meu povo dos parques, eles são maravilhosos, né? Eles conseguem, nós não fizemos uma semana do meio ambiente, a nossa programação para esse ano foi um mês do meio ambiente. Então, nós temos programações em todos os parques, né? Com música, dança, educação, com parcerias com ONGs, com órgãos institucionais, né? Já ISABESP, outros órgãos. Então, assim, eu acho que a Secretaria, nesse momento, ela está conseguindo fazer o seu papel, mas nós precisamos ampliar muito. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o meio ambiente precisa ser colocado para a sociedade como um ambiente inteiro, né? Sem dúvida. Porque eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar, né? Quando a gente fala em meio ambiente, não se divide, né? Nós estamos falando na nossa vida. Falando da vida, né? Da qualidade da vida, né? Da qualidade de vida. De todos nós, né? Então, isso é fundamental para que a gente possa andar. Então, eu acredito que isso é uma visão, né? Mas eu acredito que daqui a 10 anos, os órgãos públicos terão secretarias de fiscalização e monitoramento, mas a palavra meio ambiente, ela vai permear a administração de qualquer órgão, porque não dá mais para pensar em qualquer coisa sem pensar na qualidade de vida. Sem pensar na qualidade de vida. Então, eu acredito que o meio ambiente vai passar a ser Prefeitura Municipal de Meio Ambiente de Santos. Seria ótimo, né, secretária, se conseguíssemos alcançar esse objetivo. Aí sim, teríamos, de fato, o desenvolvimento sustentável, né, secretária? Que eu acho que é o objetivo sonhado por todos nós. Qualidade de vida, mas também com trabalho, com crescimento econômico, principalmente com geração de empregos, que precisamos tanto no país nos dias de hoje, né? Tendo em vista esse número elevadíssimo de desempregados, lamentavelmente, em todo o Brasil. Secretária, nós teríamos, a senhora sabe o tema, é vastíssimo, a pauta é enorme, teríamos muito mais a conversar, mas nós somos limitados pelo tempo. Estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque, que recebeu hoje a secretária municipal de meio ambiente, a arquiteta Débora Blanco Bastos Dias. Secretária, 30 segundos para as suas considerações finais. A gente pediu-se, muitíssimo obrigado pela sua presença. Bom, eu gostaria de agradecer, mas só para finalizar, nós também temos um trabalho muito grande na organização da comunidade e das cooperativas. Então, eu queria agradecer as nossas cooperativas de recicláveis, que hoje são parceiros imensos, exatamente nesse trabalho, não só de conscientização, mas de geração de renda, que é muito importante. E acho que o mês do meio ambiente, que nós já estamos no mês, quem sabe o ano que vem seja o ano, né? Eu acho que essa é a nossa possibilidade, eu queria agradecer muito e falar que acho que é um trabalho fundamental para toda a sociedade. Eu acho que é isso que vale. Muito bem. Muito obrigado, secretária Débora Blanco Bastos Dias, secretária de municipal de meio ambiente da Prefeitura de Santos. E assim, estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque. Nós damos um abraço a todos os nossos amigos e internautas e estaremos de volta na próxima semana com mais uma edição do Jornal em Foque. Muito obrigado. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho